Fala, galera! Aqui é o Abo, tirando o vídeo de hoje e estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolte Battle Simulator. E hoje, mano, eu vou fazer uma super batalha épica logo de início, colocando um super cão infernal contra, mano, um monte de tigre, cara. Mas a diferença é que esse cão infernal está lotado de lança-chamas, mano. Cara, será que ele vai conseguir ganhar de tudo isso de tigre? Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora ver quem vence essa batalha. Foi lá, em câmera lenta no começo. Olha isso! Um louco, mano. Caraca, que massa! Cara, o lança-chamas é muito forte. Acabou com tudo. Deixou os tigres... Olha ele aqui! Eu tinha esquecido esse tigre. O lança-chamas torrou tudo os tigres, cara. E agora sobrou o gigantão. Eu vim aqui, eliminei vitória do cão lança-chamas. Mano, caraca, hein? E agora se eu tirar todos os tigres e colocar um monte de pterodátilos, cara. Mano, os caras voam, hein? Será que eles vão conseguir eliminar o super cão lança-chamas? Mano. Caraca, velho. Foi lá! Olha isso! Será que vai fazer torradinho de pterodátilos, cara? Lascou pro cara. Não, ele vai eliminar todo mundo. Ele é muito forte. Fez torradinho, torradinho. Olha isso! Acabou com tudo. Mano do céu! Vamos aumentar o nível, cara. E se eu colocar um monte de espinossauro? Põe em tudo os espinossauros, cara. Agora o nível vai ficar alto. Foi lá! Olha isso! Agora lascou pra ele. Lascou pro cão lança-chamas dragão. É um cão-dragão, né? Ih, rapaz! Nossa, olha esse monte! Mano, não conseguiu vencer. Mas já era visto, né? Tira o cão. Cara, já sei. E se eu fazer esse cara aqui? Esse cara é muito bom, velho. Lança-chamas, né? Hoje é o vídeo dos lança-chamas. Coloca por tudo, cara. Coloca no corpo todo. Vai ser um super golem lança-chamas. Quero ver alguém eliminar esse cara. Caraca, mano, olha isso. Velho. E ele tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Bora colocar, velho. Coloca um monte de gorô gigante, velho. Vamos encher de gorô gigante. Foi lá! Olha isso, mano. Vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo. Ele tá muito forte. Só não deixa se aproximar muito. Se se aproximar muito, você perde, cara. Vai acabar com tudo. Mas foi muito fácil, cara. Vamos aumentar esse nível. Vamos aumentar esse nível. Já sei, velho. E se a gente colocar a hidra que solta fogo? Poderosíssima, cara. Aqui. Mano, essa hidra é muito forte, cara. Coloca ela aqui. Ah, não. Será que o nosso golem lança-chamas vai ganhar da super hidra? Lança. Come-home. Ah, lança laser. Foi lá em câmera lenta. Olha ele. Ah, não tem como. Eu vou ter que melhorar muito ele pra ele conseguir vencer, velho. Vamos aumentar o poder dele e o tamanho, cara. E já sei, velho. Vamos colocar um rotador rápido bem aqui. Aqui. E aqui. Cara, nesse rotador vai ter canhão de plasma de fogo, né? Laser. Assim, ó. Vamos deixar ele super forte, né? Quem será que ganha essa batalha épica? Super golem, lança-chamas, dragãozão que solta laser ou a hidra mais forte do mundo. Foi lá. Olha isso. Já! Como assim, mano? Não teve nem graça. Olha isso, velho. O laser mais forte do mundo. Como assim, velho? Agora enche, né? Agora é hora de encher, né? Foi lá. Olha isso, velho. Caraca, ele é muito forte. Fiz o bicho mais forte do mundo. Agora lascou. Foi tudo, velho. Será que vai ganhar da nossa cobra? Foi lá. Duas. E travou tudo o jogo. Mano, ganha de tudo. Ganha de tudo mesmo. Caraca, ganha de tudo, velho. Eu acho que só não ganha da nossa cobra imortal, cara. Vamos testar? Foi lá. Ganhou? Como assim, velho? O bicho mais forte do mundo. E essa daqui? Foi lá. Mano. E se a gente colocar um monte de Creeper? Agora lascou pro nosso amiguinho, hein? Vamos ver o que ele vai fazer pra se livrar desse monte de Creeper. Foi lá. E vai travar tudo o jogo. Eliminaram? Caraca, velho. Agora a minha missão vai ser fazer um animal, um bicho que vai derrotar ele. Vocês vão ver o que vai ser. Vai ser o Super Espinhudo. Super forte, cara. E gigante. O Super Espinho Minhoca. Gigantesco. Mano, vocês vão ver a força dele, velho. Quem será que vai ganhar essa super batalha? A Minhoca ou Super Golem de Fogo? Foi lá. Olha essa Minhoca andando, mano. Mano, de novo. Olha isso. Olha. Eis. Cara, essa Minhoca ficou invencível, velho. Mano, essa Minhoca ficou invencível, cara. Eu vou fazer uma Super Minhoca a jato que vai acabar com tudo. Eu vou colocar ela como batalha final, cara. Um monte de Hydra. Um monte de Flagelo. E um monte de Chirarossauro Rex, cara. Foi lá. Ela não conseguiu finalizar, mano. Só tem um jeito de fazer ela finalizar. Mano, vai finalizar todo mundo, cara. Agora foi. Foi lá. O que? O que? Mano. Ah, vai. Calma aí, velho. Calma aí, mano. Vai. Calma aí, cara. Agora vai linar. Bugadaça. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca bugada. Minhoca bugada. Por quê, mano? Essa Minhoca ficou muito bugada, mas venceu do Super Exército. Olha isso, mano. Caralho. Fiz o animal mais bugado do jogo e o mais forte. Olha isso. É o Super Chefão Minhoca bugado. Acabou com tudo. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.